E aí clã Shelldown aqui de novo, hoje a gente tava vindo com o Katana Zero, jogo de plataforma aí pra computador e Nintendo Switch. É um jogo com gráfico retrô e ele é bem louquinho mesmo, é bem doido mesmo. Vamos fazer aqui um novo jogo? Restam 10 dias. Então, fale mais uma vez sobre os homens mascarados. A gente vai pulando, entendo, vamos começar do começo. Muito bem. Começa aí o bagulho já bruto né. Tipo um tutorial, a gente vai jogar um tutorial e é só isso que vamos jogar hoje. Aqui tem uma mira, está na gente. Não, esquece, é uma nossa maus mesmo. A movimentação é pela setinha e aí você controla pelo mouse aí a direção dos ataques. Também anda na cordinha, pode descer. Tranquilo né, e agora a coisa já não é mais tão tranquilo. Quando a gente atende a ligação, você já chegou e você pode selecionar aqui um diálogo. Assim, estou chegando. Estamos perdendo a nossa chance, você tem que ser muito ágil. O cientista está sendo mantido em algum lugar da fábrica. Liberte-o e me encontre no ponto de extração imediatamente. Entendido. Use a sua precognição para eliminar todos em seu caminho. E lembre-se, não deixe testemunhas. Muito bem, o que ele falou é muito importante da precognição. Você joga as áreas, vocês vão ver. Você joga as áreas e se você tomar um de dano, está ele ligando o somzinho, ele só trabalha com ouvir uma musiquinha. Muito bem, vamos propositalmente aqui, matar um. A gente já tomou. É isso que acontece, sempre que a gente morre, a gente volta para o começo. Só que qualquer pancada volta para o começo. Então, por exemplo, vamos tomar um soco aqui desse cara. Volta tudo, volta tudo. Tranquilo, assustamos o gato, ele ficou meio alucinado, mas deu tudo certo. E é isso, o jogo é isso. Isso aqui eu não entendo, essa questão de dejetar. Os caras estavam conversando, mas chegou um ninja, então um já matou o outro. As vezes vale a pena não ter pressa, para não ter que refazer a área inteira. Tem um tempo ali em cima, viu, gente, tem um tempo para fazê-lo. Olha, está aí o Java avisando que tem mais disponível. Uma atualização disponível, ninguém perguntou nada. E vai indo. Muito bem. Já vai matando mais duas aqui, jogamos um laser. Ixi, tomando. Essa aqui foi uma recomendação dos amigos do clã. A gente não se lembra muito bem qual dos amigos. Me desculpe. Vamos lá. Tem ainda esquema de câmera lenta. Você pode usar um tanto. Está vendo que tem uma pilha? Ixi, a gente tomou um desacerto. E olha, não é fácil, viu. Não é fácil. Perfeito. E aí, passamos o ventilador. Sim, isso deve dar certo. Tranquilo, a porta não acaltei o inimigo também. Desligou o laser, está aí o cientista, vamos prestar atenção. Precisamos ir agora, não vou ter diálogo com ele. É, tem razão. Estamos indo, o cientista está meio estourado, ai, eu achei que não ia sair dessa, obrigado. E bora lá, o cientista está com o HP cheio. É, falhamos aí na nossa missão. Suca o rete! Tomara que a gente não tenha gravado isso. Camarados, é hora de jogar o bicho fora, cuidado com os lasers. Já chega os caras armados, né? Fase concluída. A gente jogou, vai jogar rapidinho, só para dar uma noção do jogo. Mais um tutorial. Sim, isso deve dar certo. Seus empregadores estão descontentes que o alvo da missão foi eliminado antes da extração. Vá para casa descansar, amanhã você libera uma nova missão. Muito bem. O jogo é interessante, todos os dias você vai para casa depois, toma um chazinho. e você pode descansar. Só que antes você tem que ligar a TV, para ver as notícias e logo em seguida dormir. Uma coisa interessante é os diálogos. Se você pular, a história vai descarrilhando. E é muito legal ir pulando os diálogos. Você não sabe o que está acontecendo, mas chega um ponto que o bagulho vindo uma loucura. Muito bem, vamos jogar uma bolinha aqui. A gente está lidando com sombras. Chegou a sombra ali, o monstrão. A história é bem louca, mas eu recomendo pular os diálogos. Nessa gameplay a gente vai prestar atenção aos diálogos, apesar de não ter lido esse. Se parece bem, apesar das circunstâncias da noite passada, vamos começar? Faz dois meses que nós reduzimos sua dose pela metade, você ainda sofre com alucinações? Voltei a ter pesadelos. Entendo, pode ser efeito colateral do seu tratamento. Conte mais sobre seus sonhos. Estou cercado por sombras, acho que descreve melhor. A sombra que entra na sala, fale mais sobre ela. Não estava vindo em minha direção, estava indo em direção a uma máquina. Talvez a sombra seja o operador da máquina. Pode ser. Sim, acho que a pessoa não estava ali para te machucar. E a gente acabou pulando um diálogo. Sim, você foi muito paciente comigo hoje. Nosso tempo acabou, vou pegar sua ficha. Ah, ele pega a ficha e também pega uma injeção para tudo ficar bem. Remedinho. Você colaborou muito nessa sessão. O dossiê tem informações sobre a missão dessa noite. Nos falamos amanhã. Ele é o seu terapeuta e também o cara que passa as missões. Eu confesso que esse personagem lembra o Hanzo. Talvez por ombro de fora aí, mas uma mistura entre o Hanzo e o Genji. Ou não, talvez seja só um samurai aleatório. Muito bem. Está aí o dossiê. Respeitado bilionário e filantropo do Romo da Tecnologia. Presidente da Fundação Nova Meca para a Reconstrução Pós-Guerra. Envolvimento clandestino. Transporte de materiais e drogas de guerra. Fortemente protegido. Exerça cautela. Muito bem. Começa aí a próxima parte. Eu quero fazer um outro vídeo a respeito, viu? Eu acho que o tutorial já passa uma noção com a gente. Olha lá que legal. Murder Hotel. A gente pode falar aqui com a moça. Posso ajudá-lo? Não, não precisa. Uau, que roupa maneira. É um cosplay. Oh, eu amo anime. De quem você está nesse tipo? Pikachu, isso. Desde quando o Pikachu tem uma espada? Desde a 17ª temporada. Muito bem. Uau, eu ainda estou na 7ª temporada. Sabia que deveria ter renovado minha assinatura do Epflix. Então, com o Pikachu, conseguiu a espada. Spoiler da 15ª temporada. Hatch mata Mish. Não. Eu não quero te dar spoiler. Oh, oh, oh. Certo. Tenha um bom dia, Pikachu. Valeu. Você pode irritar ela. Só que aí, sempre que você faz esse tipo de coisa, as consequências são catastróficas. Vou colocar um somzinho. Hotel Mortuari. Bora lá. Chamar o elevador e ele já está prontinho para tomar. Isso. A gente está prontinho para tomar. Chefe, o dragão, ele está aqui. Sonho Alarme. Hum. Sim, isso deve dar certo. Você pode pegar objetos também e usar contra os inimigos. Eles morrem na hora. Não tem muito a ser explorado nas áreas. Matou os inimigos. Acabou. Só pode ir embora. Tem esse inimigo agora novo. Que ele tem uma espada. Vamos pegar aqui um vaso. E ele reflete aí o seu. O seu dano. Mas tem como também. Derrotá-lo aí de outra forma. Por baixo ou por cima. Ei, quem ganharia numa briga? O dragão ou o muralha? Você nunca saberá. Hum, morrer. Dá para repetir as balas, tá? Não é possível repetir as balas. Vai atrar aqui? Sim, isso deve dar certo. Vamos pegar aqui um breve. Vamos pegar aqui um pouco. Vamos pegar aqui um pouco. Vai um pouco bruto, viu? Apesar dos gráficos bovinhos. Tô bem, chegamos aqui já na parte de fora, a gente tá com um rapaz aí ó, não sei por que veio, não vou te dar a satisfação de me matar. Ah, você não é quem eu estava esperando, estou surpreso que ainda há mais de um de vocês. Vamos conversando. Outro ponto é você estender a conversa com os seus alvos, você aprende muito sobre a história. Eu lamento a dor que causei através de vocês, adeus. E o nosso alvo, tirar. Ele pula ali, ele tem um erro de cálculo e acabar se dando óbito. Vamos abrir aqui. Se morresse para esse cara, volta para o começo. O bagulho é assim mesmo. Parado aí, arrelado os tiros desse prédio, quem é você? Ah, é só um dos nossos hóspedes. Bem, seu hóspede parece estar banhado em sangue, como explica isso? Cosplay. É verdade, ele disse que era o Pikachu. Ah sim, já reconheci, você é o Pikachu pós-temporada 17, pode ir sempre. Então assim, a gente conversou com eles, então teve aqui um... algo mais agradável. Até mais, Pikachu. Teve um final mais agradável do episódio. Eu vou parar bem aqui na porta? Não, não. Vamos para o apartamento. Seu empregador está satisfeito com os resultados. Vá para casa e descanse. Amanhã receberá sua nova missão. E aí, olha por onde anda. Ainda é mal-educada. Eu não te conheço. Você é aquele vizinho barulhento? É o apartamento do lado do meu. Ah, eles são terríveis. Eu moro no fim do corredor. E você? Eu moro bem ao seu lado. Ah, aquele chiqueiro. Bom, então somos os filhos. Bem, isso foi entediante. Tchau, vizinho. Muito bem. Vamos parar por aqui. Outra notícia do dia. A TV fala um pouco sobre o que aconteceu. E é isso. É isso. Ele vai falar sobre o que você fez. Se você conversar com todo mundo numa boa, as coisas saem melhor. Se você pular tudo, a coisa fica caótica. Vocês escolhem o que fazer nesse jogo. A gente vai encerrando por aqui. Se gostou, deixa um like. Se inscreva no canal. Dá um like nos nossos vídeos. Joga muitos jogos de plataforma. Alguns Metroidvanias. De vez em quando uns FPS. Compartilhe com os amigos. Não sei se eu recomendo. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.